A gente passando por uma turbulência, em outras palavras, uma prova, passando por que irmãos? Volte a tua atenção aqui, não acabou não, fique ligado, eu já vou falar com você mais ainda, escute. A gente passando por uma prova, e tem aquele dia, não tem um real, você ir lá na botija e caçar aquelas moedinhas que de vez em quando você despreza, pega no troco, você joga lá, não tem mais essas moedinhas velhas, deixa essas moedinhas velhas aí. Aí quando chega naquele dia da prova, que tu vai lá, tu pega o pote, tu emborca, tu fica até pensando, será que eu já, aí você fica tentando lembrar, será que eu deixei alguma moedinha ali no guarda-roupa? Será que eu deixei uma moedinha ali dentro do copo? Você sai caçando tudo quanto é canto, e não tem? Prova! O fato de servirmos a Deus, não nos isenta de passarmos por? Eu estou falando de mim. Eu, a bispa, a gente numa prova lá em casa, prova, prova, deserto. E quando as provas vêm, tem vez que Jeová manda as provas, ele não manda primeiro o teste, e ele não manda primeiro a prova de matemática, ele já pega logo tudinho, vai, toma tudinho, vai, faça tudinho, meu filho, de uma vez, faça. E você fica, meu Deus, por onde eu começo? Eu não dou conta não, não dou conta não. Estou contando, acho que eu vou marcar X em tudinho, pronto, dispensado, tira zero, tirei zero. Não é assim? Mas não funciona. Você tem que passar pela prova, e além do mais, tem que passar pela prova, pensa no hino que é verdade, aquele do Lázaro. Tem que passar pela prova, dando glória. Pois eu passo pela prova, eu não dou glória a Deus, está correndo risco de ser comido de bicho, viu? Lembra? Quem foi, pastor? Herodes, né? Por que Herodes foi comido de bicho? Porque não deu glória a Deus. E o senhor diz, dê glória, dê glória. Aí chegou numa terça-feira, a gente ia visitar uma família, que eu estava com 50 reais. Aí eu peguei ele, missionária Terezinha, e dobrei ele assim, no meio, e botei ele bem dentro da carteira, assim, ó. Falei, isso aqui vai ficar para uma emergência, porque não tem mais. Botei na carteira. Visitar a família. Quando chegou lá, mal começamos a conversar. Aí o senhor falou assim para mim, lembra? Lembra? Eu disse, de quê? Cinquentinha? Eu disse, lembro não, o senhor já está tão guardadinho. Esquece esse negócio. Já tinha até esquecido. Ele falou, pô, pega o cinquentinha agora e dê para a irmã. Disse, senhor, mas e amanhã? Disse, amanhã pertence a mim. Aí eu peguei o cinquentinha assim, fui tirando ele devagarzinho, olhando para a irmã de longe, né? Ela conversando com a bispa. E eu tirando o cinquentinha, olhando para ela, eu meio que, Jeová, tem certeza? Eu disse, tenho. Tire. Aí eu tirei. Aí eu fui lá na mão da irmã, disse, abre a mão, ela abriu a mão, eu botei dentro. Quando ela abriu, ela disse, Não, não, de jeito nenhum, não. Falei, receba. Mas eu pensando, receba não, dê de volta. Ela disse, não, bispo, pelo amor de Deus. Eu disse, não, pegue. Aí o senhor falou bem assim comigo, tu tem que dar essa semente para ela. Tu lembra que toda vez que tu vinha aqui, tu dava uma semente dessa e depois multiplicava? Tu nunca mais deu uma semente? Dê a semente. Falei para ela, eu tenho que dar. Não, mas eu, se eu não lhe desse a semente, não vai multiplicar, não vai nascer mais. Eu tenho que plantar, para depois nascer, mais. Se eu como a semente, vai nascer, irmão? Não vai. Semente não se come, semente se planta. Aí ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, se eu pego, estou devolvendo. Se eu pego e levo lá para a igreja como oferta. Eu disse, não, não. Você vai pegar outra semente sua, se quiser que você não quiser levar. Essa aí não pode. Essa aí é na vida da senhora, é para a senhora. Vai, bêbê. Pegue. Ela pegou. Passamos o dia, foi aquela, aquela benção, lanchamos. Depois fui para casa. Quando chega quinta-feira, telefone toca. Falei, meu Deus, o que é que está ligando na hora dessa? O obreiro. Bispo, eu fiz um pix para o senhor aí. É uma oferta para o senhor, ouviu? Para abençoar a vida do senhor. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é cinquenta reais. Falei, rapaz, já nasceu tão rápido assim. Hã? Ó, está vendo como é que é a mulher? A bispa está dizendo que recebeu, mas nem me contou, olha. Mulher assim, né? Ela recebe, fica caladinha, né? Esperando, quando os poucos falam assim, ó, recebi uma, vamos dividir. Mas quando é ela, ela fica caladinha com a semente, ó. Hã? Não é? Uma só carne, né, pastor Francisco? Eita, rapaz, o pastor Hinaldo lembrou aqui, ó. Que na lei do matrimônio, na lei do matrimônio, a mulher pode pegar lá na carteira do marido, mas o marido não pode pegar na carteira dela. Está entendendo? Diga para a irmã que está perto de você, deixa Deus lhe usar. E não vai botar a culpa no cão, dizer que é ladrão, vai não, viu? É a lei, viu? Obedeça a lei. Melhor obedecer do quê? Sacrificar. Aí fiquei feliz, falei, bem, vamos ali no mercado ali, comprar um negócio de cinquentão. Comprar umas coisinhas lá, para casa. É que berça. Que dia foi? Não foi no mercado. Sexta. Sexta. Aí chega sexta-feira. Sexta-feira. Não tinha carne para comer. Faltou umas coisas lá e... Estou falando de coisa essencial mesmo. Coisa que não dá para esperar. Aí caiu um valor na minha conta lá, de 115 reais. Eu falei, nós vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos no mercado. Mas nós vamos chegar lá, vamos pesquisar para pegar no... Dentro do limite. Aí entramos dentro do mercado, fomos lá, um quilo de carne e tal, um quilo e meio de carne moída, tu sabe como é que é, né? Tu pede um quilo, ele disse, deu um e trezentos. A missão dela está dizendo ali, eu digo, eu tiro trezentos, aí eu olhei assim e pensei, será que foi o cão que usou esse açougueiro? Eu falei, não, pode deixar então. Me deu um quilo de carne moída, aí ele foi lá, botou um quilo, deu um e seiscentos, viu? Eu disse, pode deixar? Falei, misericórdia. Eu falei, deixe. Aí meio que assim, né? Com raiva, eu peguei ali no pelo pescoço. Mas era Deus usando ele, Era Deus, vou lhe mostrar que era Deus usando ele. Aí pegamos as coisas, pegamos outras coisas ali, fui lá, peguei um ensuco. A Bíblia falou, meu bem, não vai dar não. Eu disse, não der, eu devolvo. Eu não gosto de devolver, a gente fica com vergonha, né? Você chega lá, não, isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar, isso aqui não vai, né? Porque todo mundo olhando para você, tendo miserável, para que que pegou a mais, sabia que não dava, não é assim? Aí lá vai a gente para o caixa, né? E eu já vou orando, Senhor, Papai, Senhor, Opa, entra nesse manto aí, Jová, entra nesse mistério aí, aí a mulher começou a passar, quando começou a passar, meu coração já, e a gente como homem, você tem que manter o posicionamento, ela, meu bem, vai dar, e eu disse, vai, vai dar. Quando pensa que não, eu saí lá do açougue, já fui orando, Senhor, 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 e o Senhor, imagina o Senhor lá de cima, olhando, ó, deixa comigo, meu filho, está pensando que eu vou esquecer dessa oração tua aí, vai esquecer não, ou não, ou não, aí quando a mulher passou a metade das coisas, aí vem um rapaz do mercado, camisa do mercado, crente, aí ele me viu folha na mente desse, pai do Senhor, pastor, disse, pai do Senhor, meu filho, tudo na benção, meu filho, tudo na benção, e ele, fica na paz, aí pensa que não, ele, o que foi, ele disse, eu vou pagar, falei, o que, disse, pode deixar que eu pago, ele, todo sério, eu vou pagar, eu olhei para ele, eu falei, tem certeza disso, absoluto, e se o Senhor quiser ir pegar mais alguma coisa, vai pegar? aí a gente tem que entender o propósito de Deus, se fosse para mim pegar mais, eu já tinha pegado, né missionária, tem que ter sabedoria também, agora a pessoa pega, meu bem, pega o carrinho lá e vamos encher, disse, pode pegar mais, vamos pegar picanha, vamos pegar colchão mole, vamos botar esse negócio para arrebentar, ele vai pagar, ele disse, vai ter que dar a peça completa, não, você tem que ter sabedoria também, quer pegar mais alguma coisa, não, e eu disse, quero não, mas a vontade era grande, passou todo dia, ele arrastou o cartão da bolsa assim, tirou o cartão, a mulher falou, é creta de sete débito, peguei as cartas, as sacolas assim, ela olhou para mim, disse, eu não estou entendendo é nada disso, não preciso entender não minha filha, é mistério, chegar no carro, eu lhe conto, quando ela chegou no carro, eu falei, tu viu lá, disse o quê? vamos pagar culpa nós, rapaz, semeou na nossa vida, Deus não esquece do seu, é assim que o nosso Deus faz, o importante é que a gente tem que fazer, aquilo que Deus está, mandando, é verdade, eu mando você semear na vida, de alguém que eu fico, eu vou semear, é nada, ninguém semea na minha, como é que tu quer, é dando que se recebe, meu irmão, é dando que se recebe, eu vou semear,